Fala galera, aqui quem fala é o DarkonusBR e hoje eu vou estar trazendo aqui para o canal como tirar a armadura do zumbi. E pessoal, esse método aqui está muito bom, está ajudando demais, porque você vai tirar a armadura por completo e o que ele está segurando também. E bom, eu vou ensinar aqui tudo passo a passo para não ficar nenhuma dúvida, então nada mais justo do que você já deixar o like aí para me ajudar também. Então bora lá tutorial. O que você vai precisar pessoal? Você vai precisar de um mob com armadura, no caso seria o meu zumbi aqui. E o de um lago pessoal? Esse lago aqui eu encontrei, eu já botei até umas luminárias para não ficar tão escuro para vocês assistirem. Vou abrir a porta aqui e vou atrair ele para o lago. Você atraiu ele para o lago pessoal? Ele vai afundar, porque a armadura é muito pesada. Depois dele afundar pessoal, vai passar um tempinho, ele vai começar a ficar um pouco trêmulo e vai virar um afogado. Aí a armadura vai para um lado e o afogado vai para o outro. Aí é você só tomar cuidado para não levar dano do afogado. Vou adiantar um pouco o vídeo e vamos ver como é que vai ser. E bom pessoal, já está aqui um tempinho, começou a tremer. E pei! A armadura foi para um lado por completa e o zumbi foi para o outro. Agora é só tomar um cuidado aqui que eu fiquei tanto tempo aqui debaixo que eu já estava levando até dano. Peguei aqui um pouco de ar e vamos eliminar ele para ver como é que está a integridade da armadura. Peguei aqui a armadura e vamos lá. Bom pessoal, como eu disse, ela veio por completa e 100% inteira. Então pessoal, isso aqui está muito bom. Eu espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo e falou! Tchau! Tchau! Tchau!